Eita porra! Se brotar aqui no Planalto, nós também tem pra trocar Vou aqui mandando salve pra Jucar e pro Dejan O Alex é vida louca, o Guga é talibã Só os moleque Chave, o Jô e o Vinícius, o Bruno Tom e o Diogo somando O Marcelinho, esse bom Jesse K-memo, vou dizer para vocês Tenho meu mano antes, o da família 16 O Juninho tá chegando e o Jeffinha tá bolado É a sintonia 13, o ponte dos aliados tá ligado Aí Diego, muita fé no coração Pega as pés, liga o carro, vamos partir pra missão Puxando o CLM, vem, o meu mano Ligros Mando salve pro Niel da fábrica de terroristas Representando a Carranca, vem, meu mano Guilherme Agora que eu mando salve lá pro CVDS O meu papo aqui foi dado, cê liga nessa parada MC Júlio chega na humildade, salve todas as quebradas Tá ligado aí moleque, aqui nós bate de frente Quebrada já de planalto, hoje sintonia 13 Tá ligado aí moleque, aqui nós bate de frente Quebrada já de planalto, hoje sintonia 13 E vou mandando papo reto, pois não deixo pra depois Esse é o menor do planalto, tá ligado parte 2 Tamo fechadão, a vera com os menor da industrial Aqui é sem simpatia, invejoso passa mal Só não posso me esquecer, do Gleixo também Do macho, o G, a rua e o Tiquinho Esse é o menor do planalto, lá não sempre é muita treta Moleque vê se me escuta, manda um salve pro UF Tipo Brilha, me aventura, o bagulho é que é louco Você não desacredita, luto para os que se for Sobre sol para a família, manda um salve aí pra Brilha A careia, ele, pra fechar eu mando um salve Família PSI, tá ligado aí moleque Aqui nós bate de frente, quebrada já de planalto Bom de sintonia 13, não vá de frente não Senão nós vai te destruir Esse é o bonde bolado, por isso mando assim Ah!